Agora um alerta importante, meio milhão de brasileiros sofrem de uma doença perigosa e a maioria nem sabe. O diagnóstico de colesterol familiar é feito com base em exames e no histórico dos parentes. Com 18 anos, a taxa de colesterol ruim da Denise chegou a 500, quando o normal é até 120. O exame de DNA comprovou, a doença de Denise é genética e hereditária. A minha família não passa de 60 a 60 e poucos anos, não infartando. O colesterol alto provoca o acúmulo de placas de gordura na parede das artérias e o entupimento pode causar infarto ou AVC. De acordo com os médicos, metade dos brasileiros que tem colesterol familiar está sujeita a AVC e a infarto antes dos 50 anos de idade. E o risco aumenta se o pai infartou antes dos 55 e a mãe antes dos 65 anos. Nesse caso, os cuidados têm que ser redobrados. É uma doença que ela encurta a vida do paciente em muitos anos. O tratamento é a base de medicamentos. A diferença está aí. O colesterol familiar exige medicação. Só hábitos saudáveis não adianta. Se não tomar medicação, ele sobe. Podia tomar água e comer alface todo dia, que nem as modelos, e o colesterol ia estar alto. A filha de Denise também tem colesterol familiar. Ela faz tudo direito. Toma os remédios, faz exercícios e controla a alimentação. A gente, pela doença, é obrigada a fazer o que todo mundo deveria fazer.